Começa hoje a consulta para o lote residual de restituições do imposto de renda de pessoa física. O valor é referente ao ano base de 2020 e também aos anos anteriores. São mais de 240 mil contribuintes que caíram na malha fina e terão acesso às restituições. Para conferir os critérios de consulta, acesse o site da Receita Federal ou baixe o aplicativo Meu Imposto de Renda. Os contribuintes devem receber o valor na próxima segunda-feira.